Vocês piscaram e eu já estou aqui com ele, Teófilo Devilá, com o nosso especialista em redação do Enem. Seja bem-vindo, Théo. Obrigado, Théo. Obrigado, boa noite a todas. E olha, Théo, eu não sei o pessoal de casa, eu acho que sim, mas eu fiquei assim, abismada, quando eu vi o tema da redação de hoje. Tema importante, mas um tema um pouquinho complexo. Deixa eu dizer aqui que eu até anotei aqui na minha cola. Invisibilidade em registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse tema, ele estava sendo previsto? Ele fugiu aí muito do roteiro? Como é que foi? Não, o tema que vocês fizeram a prova hoje, ele não fugiu em nada do que já vem aí na experiência do Enem, né? Aquilo aspecto social, que trata de minorias. Se a gente olhar o histórico dos temas do Enem dos últimos anos, foi violência contra a mulher, a intolerância religiosa, a questão dos deficientes auditivos, a questão da falta de acesso ou da impossibilidade de acesso ao cinema, o estigma contra pessoas com doenças mentais, e agora a questão dessas pessoas invisibilizadas pela ausência de um documento. Então, está dentro desse universo social, mas que também, como a Carla disse, embora ele faça parte desse universo social, de uma minoria, de uma parcela de brasileiros, a reflexão sobre isso é que não é tão comum dentro da nossa sociedade, e que talvez, por isso mesmo, isso signifique ou tenha significado uma dificuldade de pensar ou de recortar esse tema para dentro do tempo. É isso, Théo. E assim, tenho certeza que quem está acompanhando a gente aí quer saber mais, se soube argumentar, se soube daí as estratégias necessárias para a redação, e por isso o professor Théo já vai se encaminhar ali em que o nosso, sempre desenhado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você pode ir com o professor Théo. Enquanto ele chega lá no nosso segundo cenário, quero dizer para você, né, para apontar a sua câmera aí para o nosso QR Code, né, para você ter acesso ao nosso gabarito extra-oficial, ficar por dentro de quantas questões aí, mais ou menos, você acertou, né, e claro, interagir com a gente, manda os seus comentários, manda dúvidas aí para o professor Teófilo responder sobre a redação, o que você achou desse tema, você estava preparado, preparada? Ou você conseguiu aí argumentar, deu uma puxada ali na memória, como é que foi? Conta para a gente, e não esquece de dizer a cidade de onde você está falando, tá? Vamos lá para o nosso segundo cenário, o professor Théo e a Andrea já estão por lá, vamos lá, galera! É isso, galera, mas antes, eu queria perguntar para o professor Teófilo se ele conhece essa música aqui, eu vou botar para vocês. Professor, a minha pergunta é, essa música teve alguma coisa a ver com o nosso tema, que é invisibilidade, que existe o que viu garantia de acesso à cidadania do Brasil, tem alguma coisa a ver? Com certeza, Andrea, a letra diz o seguinte, da música, gente, eu não tenho nome, quem não tem? Sem documentos, não sou ninguém, eu sou Marinha, eu sou João, e por aí vai, veja, não são pessoas que não têm nome, pessoas que têm nome, são pessoas sem o registro de nascimento, um documento da maior importância, como a gente faz por ti aqui, com os transformadores dação. Com certeza, professor. Eu queria que esse momento aqui, você comentasse um pouquinho, as estratégias que o aluno poderia ter usado, sobre os argumentos que ele poderia ter colocado lá no meio da prova, e sobre o final, a proposta de solução, que é sempre um momento meio obscuro, para o aluno que eu coloque, o professor, eu queria que você comentasse isso, e também comentasse os nossos textos motivadores, que eu sou que eles foram em verdade. Você pode me lembrar a gente, professor? Gente, é o seguinte, a dificuldade desse tempo, talvez, a dificuldade possível desse tema, não tanto pelo que ela significa. Quer dizer, como eu acabei de dizer aqui com a Carla, está dentro do universo do que é social, está dentro do universo do que é minoria, mas de repente vem um enunciado desse jeito, invisibilidade e registro civil, dois pontos, garantia de acesso à cidadania. Eu acho esse enunciado mal feito, diga-se de passagem, porque coloca dentro do mesmo universo, garantia de acesso à cidadania, a invisibilidade é uma garantia de acesso. Eu achei um tanto quanto mal feito, diga-se de passagem. Bom, mas é sobre o quê, gente? É sobre um grupo, é grupo, um grupo de brasileiros, que não tem o registro de nascimento. É pensar isso daí. Há uma certa dificuldade inicial de pensar o registro de nascimento, que é o registro civil, que é o registro de nascimento propriamente dito. Então, partir para um tema desse conta com a leitura do texto motivacional, para que torne mais claro isso. Quando a gente olha para a prova, a gente tem no texto 1 aí uma situação de uma reportagem de pessoas efetivamente sem o registro de nascimento e a imagem que elas têm delas mesmas, que foi exposta ali pela reportagem. Por exemplo, coisas como, quando perguntado sobre o que eles acham de si mesmos, um disse um zero à esquerda, outro disse cachorro, outro disse um nada, outro disse pessoa que não existe, sem valor, a imagem colocada de maneira tão explícita e tão dura sobre a realidade dessas pessoas, o texto 1 traz isso. O texto 2 trouxe a lei de 1997 que fala que tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil e questiona, mesmo gratuito, por que há pessoas que não têm o registro de nascimento? O que motiva isso? No texto 3 fala um pouco da consequência dessa impossibilidade ou dessa inexistência de documento, o que, de uma maneira cascata, como efeito cascata, não ter o registro de nascimento significa também não ter o RG, o CPF, o cartão do SUS, etc. Ou seja, a inexistência desse registro, do registro de nascimento, impossibilita muita coisa do ponto de vista do acesso à própria cidadania, do acesso a políticas públicas, do acesso ao serviço público, do acesso a instituições, a ações que permeiam a nossa sociedade, por exemplo, como fazer o Enem, por exemplo. E no texto 4 tem aí uma campanha onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, a grande questão que se coloca aqui é como pensar isso. Isso é um tema muito bom para se pensar, por exemplo, causa e consequência, naquele início ali, quando a gente começa a elaborar uma ideia, quando vem as primeiras ideias relacionadas ao tema, aquele pretexto que nós fazemos. É claro que se eu coloco dentro de um universo de causa e consequência, as causas... E tem uma aqui que, me desculpem, eu acabei esquecendo, no texto 2 tem um número, mais ou menos ali, da invisibilidade. Desculpem eu não ter colocado ali, fala da região Nordeste, Centro-Oeste e tal. Mas o que motivaria isso? Esse é um grande desafio para nós. Quer dizer, pensar isso. Porque, veja, a consequência nos parece muito imediata, muito óbvia. Pensar em pontos de consequência, por exemplo, e aí pensando em termos de argumentação mesmo, como aquilo que poderia vir a se transformar na sua tese ou naqueles dois pontos que você coloca ali na tese. e, por exemplo, a questão da cidadania óbvia, o desdobramento da impossibilidade do indivíduo se enxergar como cidadão, mas não só se enxergar como cidadão, ele ser juridicamente reconhecido como um cidadão, parte de pesquisas do IBGE, por exemplo, há um efeito nesse sentido. Mas nos parece também que quando a gente pensa na desigualdade social, ela tanto tem um pé na causa dessa problemática, porque, evidentemente, evidentemente, gente, um país onde há pessoas que não têm nem o registro de nascimento, ou um grupo social que não têm nem o registro de nascimento, é óbvio que são pessoas miseráveis. O Brasil tem miseráveis. Um dia desse, eu tinha visto, inclusive, na televisão, não sei quem, dizendo que o Brasil não tinha miseráveis. É claro que tem miseráveis. Miserável é a sua opinião. Então, vejam, há uma questão de desigualdade nesse sentido, me parece, como causa, a motivação de causa, que envolve de desinformação, distância de centros urbanos, por exemplo. A gente fica tentando pensar no que motiva se a gente vai pensar numa estratégia que aponta como um dos aspectos ou um dos tópicos a serem desenvolvidos ali, a desigualdade, por exemplo. Mas a desigualdade acaba sendo também relacionada à cidadania uma consequência, porque, se nós pararmos para pensar, a impossibilidade dessa documentação que se desdobra em outras impossibilidades, de outras documentações que se desdobra todas essas impossibilidades documentais, se desdobra em falta de acesso ao serviço público, etc., etc., essa inexistência de acesso torna mais vulnerável esse grupo social e aprofunda, obviamente, essa questão da desigualdade social. Então, poderia ser um aspecto importante para se discutir enquanto argumento dentro desse recorte que, com certeza, com certeza, apesar de todos os pesares que pesaram sobre a prova antes, certos discursos meio fora de tom, para dizer o mínimo, mas a prova se manteve dentro desse universo. Poderia se falar, por exemplo, desse aprofundamento da marginalização desses grupos sociais, mais uma marginalização social como uma consequência, o aprofundamento dessa invisibilidade que tem desdobramentos econômicos. Pensar também que essas pessoas que não são registradas, esse não registro de mais ou menos 3 milhões de brasileiros, acaba distorcendo certos dados públicos também, o que afeta, inclusive, a proposição de políticas públicas que são baseadas em dados de censos e de registros de cartório. Então, pensar que essas pessoas são invisíveis não fisicamente, mas também juridicamente, socialmente, o impacto, outro aspecto, como isso impacta na autoimagem dessas pessoas, como elas acabam também não se vendo como cidadãos, seria outra possibilidade. A gente está diante de um documento que é um ato jurídico, que é um ato jurídico, nós estamos dentro de um Estado democrático de direitos que só são respaldados quando documentados, quando o indivíduo é juridicamente reconhecido, quando ele, mais do que um organismo existente, ele é um cidadão brasileiro. Então, há, por exemplo, outra possibilidade é a questão da contradição entre o que prega a Constituição, que diz que todo mundo tem direito, aquilo do artigo 5, de que maneira isso se confronta, por exemplo, com essa realidade? Porque, por mais que sejam três milhões de brasileiros dentro de um universo de 200, são brasileiros, são brasileiros. Então, há essa contradição aí também. Então, a não formalização desse registro acaba aprofundando todo esse conjunto de indignidades contra essa parcela da população brasileira. Então, há algumas possibilidades aí que eu citei, claro que vocês citaram na redação de vocês, fizeram muito melhor do que isso, mas, vem cá, que tipo de repertório se poderia usar, né? Quer dizer, não há limites para o uso do repertório, não há limites nesse sentido, mas, se é competência 2, como é que, por exemplo, vocês fizeram a introdução? Vocês usaram que repertório para abrir, depois colocar o problema, situação, problema, tema e a tese, né? E depois vem a argumentação propriamente dita com o repertório. Há algumas possibilidades, inclusive da cultura. De repente, você citou, por exemplo, o Chaves, né? Como alguém que vive na rua, por exemplo, e porque o Chaves é do México. Eu não sei mais se o Chaves é do México ou brasileiro, né? Porque eu acho que todo mundo que está me assistindo agora tem o Chaves como parte da infância, etc. Então, é a imagem de um menor que, obviamente, não tem um registro. Por exemplo, isso para fundamentar aquele, por exemplo, aquele filme, gente. Eu estou mais no mundo das artes agora. Não sei se eu vou dizer o nome certo. Vocês que estão aqui, o Tiago, que está aqui, ele é bom de filme. O quarto de Jack, por exemplo, vocês já assistiram esse filme? Como é que aquele menino vai ter registro? O menino foi sequestrado? Sequestrado, não. A mãe dele foi sequestrada, mantida em cativeiro, lá, estuprada, engravidou, e o menino está ali ainda, sem registro. Claro que você tem que adequar isso dentro do seu projeto de texto, mas são possibilidades que são ilimitadas nesse sentido. Nós poderíamos chamar esse grupo de brasileiros que, por várias razões, não tem esse registro, que, portanto, são invisíveis de um certo apartheid. A pandemia expôs muito a invisibilidade de muitos grupos sociais. vejam que o texto motivacional trata de pessoas que são miseráveis, negros. Então, o óbvio acaba se confirmando. Obviamente que essas pessoas são de grupos sociais absolutamente marginalizados. Então, é pensar isso daí também. É fazer esse recorte que eu torço, e acredito que vocês fizeram esse recorte. E quando chega na intervenção social, gente? Obviamente que a gente está falando de uma questão jurídica. A Andréia, quando a gente abriu aqui, apresentou uma campanha que diz, eu repito, eu não tenho nome. Quem não tem? Muitos não têm. Muitos não têm, mas talvez muitos não tenham nome porque muitos não têm vergonha na cara. Entendeu? Quando vestem um paletó e vão para o Congresso ou para outras esferas. Então, que tipo de intervenção passa pelo Estado? Obviamente. Passa pelo Estado. Passa pela necessidade de uma intervenção estatal. Que tipo de campanha não há? Por que essas pessoas continuam nessa invisibilidade? É porque elas não representam voto direto? Porque, vem cá, se elas não têm nem o documento, como é que elas votam também? Será que o fato de elas não votarem também é um fator de esquecimento? A gente está diante de pessoas brasileiras que são absolutamente marginalizadas. Agora, escrever uma redação de oito a trinta linhas dentro desse universo e dentro dessa temática... Porque, vejam, gente, eles não são só invisíveis do ponto de vista do registro. Eles são invisíveis também. E não é uma questão de metáfora. É fato. Eles são invisíveis também para os nossos pensamentos. Vamos ser sinceros. Quantos de nós já paramos para pensar do ponto de vista social naqueles que não têm registro e que acabam se tornando meio que párias e acabam naturalizando essa miséria jurídica de si mesmo? E isso passa de pai para filho? Porque tem um vínculo que está muito enraizado a essa questão da desigualdade social. Então, eles são invisíveis também dentro dos nossos pensamentos. Nessas listas, nessas apostas de temas que há por aí, certamente pouquíssimos ou ninguém tratou diretamente desse nível de invisibilidade. É claro que o Brasil é o país dos invisíveis. Há muitas invisibilidades dentro do Brasil. Porque nós somos meio cegos. Então, vejam só. Então, dentro desse universo de falar de uma estratégia, que estratégia você usou? Qual foi a estratégia que você colocou para justificar essa discussão? O tema fala da garantia de acesso à cidadania. Aqui nós temos duas palavras fundamentais para pensar esse tema também. O acesso à cidadania. A cidadania não é só um Estado, um Estado de existência. Eu estou vivo, portanto, cidadão. A cidadania tem a ver também com a reivindicação dos seus próprios direitos. Como é que alguém sem registro, que é o básico do básico, do básico, como é que alguém sem registro pode, inclusive, reivindicar os seus direitos se ele não é categorizado dentro do universo de cidadania? O acesso à cidadania diz uma questão para a gente pensar também a dignidade humana, os direitos humanos. É uma indigência existencial flagrante. Essas pessoas, quando morrem, são indigentes mesmo. Embora brasileiros como eu, como você que está me assistindo agora. Então, como é que se enquadra dentro dessas possibilidades de oito a trinta linhas? eu tenho certeza absoluta que mesmo diante desse quadro tenebroso que nós estamos vivendo, de uma pandemia e de outras coisas tenebrosas também, que eu não vou citar o nome, não é? Bom, de outras coisas tenebrosas que há por aí, não é? Vocês, certamente, colocaram na cabeça, no olhar, esse olhar humano de vocês para fazer essa análise organizada. O texto dissertativo argumentativo é um texto de uma argumentação organizada em que eu tenho uma introdução que apresenta o tema e uma tese que eu vou explicar, defender, discutir, problematizar. Eu tenho o desenvolvimento em que, em cada parágrafo do desenvolvimento, o parágrafo 1 do desenvolvimento, o parágrafo 2 do desenvolvimento, ali eu tenho tópicos frasais específicos para serem discutidos, porque também esse tema, ele é muito sedutor, principalmente do ponto de vista da consequência, de você pegar um parágrafo e fazer um conjunto de consequências, assim, ah, isso tem como consequência isso, 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 ou seja, você fazer todo um parágrafo de consequências que não é legal, que não seria legal e que eu sei que vocês não fizeram isso. O ideal é que vocês centralizem o parágrafo numa ideia, num tópico a ser discutido. Mas eu fico querendo ouvir aqui vocês, né, que tipo de repertório vocês usaram, que tipo de inteligência vocês administraram dentro dessa competência 3, né, que quer que a gente coloque, vocês fizeram citação, por exemplo? Será que vocês usaram dados? Será que vocês usaram exemplos? Será que vocês compararam essa realidade com algo histórico? Por exemplo, o Brasil que é o país dos invisíveis, inclusive, tem lá no G1, no G1, o podcast, né, o assunto brasileiro sem documento, vocês pesquisarem no Google, vão ver lá, ouve esse podcast, é, 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 lá, o assunto brasileiro sem documento, quer dizer, é esse tema, gente, ele acabou significando um desafio sobre pensar em algo que, de um modo geral, em um grupo, que de um modo geral não se pensa, é, em uma dor brasileira que é, é, aqueles que não têm documento e que, por isso, acabam, se, esse fato acaba se desdobrando numa tragédia de vida que se arrasta durante toda uma existência e a impossibilidade, por exemplo, enquanto consequência de não ter acesso a bens públicos ou a políticas públicas, significa, inclusive, embora não haja pesquisas, mas nós podemos inferir, a diminuição da expectativa de vida, por exemplo, porque, certamente, esses que estão sem o registro, os invisíveis, são pessoas que moram na rua, são pessoas que estão dentro, no Brasil de dentro, né, é o Brasil de dentro que está por fora das políticas públicas, né, então, dentro desse universo, eu tenho certeza absoluta que vocês fizeram do primeiro dia do Enem, o primeiro passo para que, ano que vem, no dia 21 de novembro, vocês estejam terminando o segundo semestre do curso de vocês da faculdade, ano que vem, esperamos que o Brasil seja, tenha passado por essa pandemia, né, então agora é respirar, gente, é se perdoar por algum equívoco, é pensar que o dia 28 está vindo, é pensar nesse dia 28, é pensar que a sua prova tem uma história, hoje foi uma história, uma história que não começou hoje, é uma história que vem se desenvolvendo desde este ano, do ano passado, é uma história que custou suor, lágrima, temor, ansiedade, e enfim, chega o dia, o primeiro dia da primeira porta aberta para vocês, então, eu torço para que vocês tenham feito um ótimo texto, um texto que revele aquilo que vocês merecem de fato, e que no dia 28, o próximo domingo, vocês continuem nessa força, nessa batalha, e, com certeza, a universidade vai estar muito visível para vocês, e vamos torcer, claro, que os invisíveis da nossa sociedade um dia cheguem à visibilidade dos cegos do poder. É isso, professor, sensacional, arrasou muito, arrasou muito, e, professor, a gente recebeu uma perguntinha lá no chat. Ah, foi? É, vem, mas a pessoa vai para a parte de mim, tem que para a parte de mim, não é isso, a perguntinha é, eu acho que a pessoa quis perguntar se o fato dessa invisibilização pode causar também problemas na educação, e se o pessoal acessa a educação, você falou sobre muitos acessos que essa pessoa perde enquanto é uma pessoa invisibilizada na sociedade, ele também perde um acesso à educação formal? Com certeza, se você fez esse recorte, foi por esse caminho, porque todas as invisibilidades, essa invisibilidade, ela fecha essas portas da saúde, da educação, imagina, quando eu falei há pouco, que essa invisibilidade, ela se desdobra num conjunto de desigualdades sociais, eu tenho certeza também, que você discutiu essa questão do reflexo negativo que isso afeta a educação dessa pessoa sem ir para esse caminho, relacionando a invisibilidade a essa impossibilidade da educação sem tangenciar o tema, ou seja, sem passar a partir disso a falar da problemática da sociedade enquanto educação, relacionando a educação a essa invisibilidade. Se você fez isso dentro do seu universo, eu tenho a certeza de que você fez um ótimo argumento. Arrasou, professor, muito obrigada pela sua participação, foi super interessante, eu acho que a galera ficou super tranquila, e eu acho que é importante a gente falar também, professor, que você trouxe vários argumentos que eles podiam ter colocado na prova, mas um aluno perguntou lá no chat sobre educação, que não foi uma coisa que o professor falou tão abertamente, e aí ele pode ter colocado na redação esse caminho e está tudo bem, os argumentos são diversos para esse tema, não é, professor? Então, tranquilo, se você trouxe outro tema que o professor não citou aqui... A argumentação, André, desculpa, não é uma resposta certa, é um ponto de vista, o seu ponto de vista é esse, o ponto de vista de outra pessoa é o outro, então não se preocupe em ter acertado, não é uma prova de geografia ou de história, é uma prova que você transmite esse etos, essa imagem, a sua visão social sobre a situação problema. Então é isso, galera, fiquem ligados, essa mensagem do professor é muito legal, então se você foi por outro caminho, trouxe outra argumentação, tranquilíssimo, fique tranquilo, tá bom? Muito obrigado, professor, pela sua participação, foi super legal ter você aqui comigo, viu? Gostou da musiquinha no começo, tem tudo a ver com tema, não é isso? É isso, galera, então, ó, só falar que vocês estão comentando aqui no chat, galera, não está comentando, não é isso, que é isso. Ah, porque começou agora. Ah, então tá bom, então tranquilo, então vão comentando lá no chat, tá bom? Vão colocando o nome de vocês, de onde vocês são, porque, professor, é do Brasil inteiro, o N-Action chega no Brasil todo, tá certo? Então, comenta onde você é, comenta seu nome, comenta como é que você foi na prova, que vai ser muito legal para a gente saber, né, professor? Pode crer. Então é isso. Galera, outro ponto muito legal que eu queria trazer para vocês é que tem o TRI, muita gente conhece, né, professor? Tem aquele lance do TRI e tem alguns pontos que é muito importante você saber antes de você fazer, acessar o nosso gabarito extra-oficial também, a gente tem um gabarito. Você acessa logo o gabarito, aí você vai conferir, aí dá logo aquele frisinho na barriga, né, professor? Ah, meu Deus do céu, acertei, não acertei, acertei, não acertei, mas calma. O Enem tem um processo de TRI, então é um outro tipo de correção. E se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no nosso arroba Enem Action, que a gente tem lá um, é um post de produção? Tem um post falando sobre TRI? Pronto, a produção confirmou, é um post explicando direitinho sobre esse assunto, né, professor? Que é um assunto importante todo mundo saber, né? Com certeza, com certeza, até porque ele reflete um pouco sobre como é esse processo de nota, isso é uma dúvida para muita gente. Com certeza. Aí é uma possibilidade de vocês compreenderem de maneira mais completa. Então, se você quer saber mais, acessa lá o arroba Enem Action no nosso Instagram e dá uma olhadinha nesse post, lê com calma, faz esse momentinho só você e a sua prova e você fica tranquilo, tá bom? E mais um ponto que eu queria trazer, galera, é que a gente tem nossa plataforma, professor! Nossa plataforma 100% gratuita é a melhor plataforma que tem porque é 0,800, né? A gente sabe que hoje em dia... E muito material lá. Gente... Videoaula, eu vi, gente. Videoaula. Muito legal mesmo. Tem videoaula, tem e-book, tem marroquê aqui, ó, tem um monte de coisa, gente. Vou citar aqui tudo para vocês, ó. Questões, material, um monte de coisa. Curso de redação, simulados, gente, tem muita coisa. E gratuito. Que é a melhor parte, né, professor? Vamos combinar que a melhor parte é ser gratuito. É a melhor parte. Então, acessa lá a nossa plataforma, tá bom? E próximo ano tem mais que esse ano tem o Enem e vai ter próximo ano, se Deus quiser, vai ter próximo ano, vai ter nos outros vários anos. É, para outras pessoas, para a galera que está ainda, né, nesse momento. Então, acompanha lá a nossa plataforma, uma plataforma muito legal.